A maior cidade do Vale do Mucuri mandou para as ruas um grupo de agentes de endemia para visitar as casas e terrenos. O objetivo é acabar com os focos do mosquito transmissor das arboviroses em várias regiões de Teoflotone. Os agentes percorreram ruas de dois bairros de Teoflotone. A meta é encontrar focos do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. A agente vasculha o mato no quintal, recolhe objetos que podem acumular água e servir de criadouro das larvas do mosquito Aedes aegypti. Quando o assunto é unir forças, os moradores não podem baixar a guarda. Tem essa consciência aí, né, que não é só a gente passando, que eles têm que estar fazendo o serviço não, né. Independente de a gente passar ou não, eles têm que estar limpando o quintal da casa deles. Essa não é a primeira vez que o mutirão elimina risco de criadores do mosquito nesse imóvel. Tirar essa casa aqui mesmo que nós estamos trabalhando aqui agora, já é o segundo tratamento que eu passo, né, oriento sobre o mato, né, o fundo da casa está lotado de mato. E eu falei com eles que é perigoso até, vim até cobra, né, porque é capim, né. Mas aí, infelizmente, né, eles, sempre eu chego, oriento, converso, mas toda vez que passa está do mesmo jeito, né. Ainda bem que teve um tirão de limpeza hoje aqui, né, para a gente estar dando uma agilizada aqui para ela, né. O último levantamento de índice de infestação e dispersão do mosquito da dengue em Teoflotone, mais uma vez veio acima de 3%. Lembrando que o máximo permitido pelas organizações de saúde é 1%. E a cada mutirão que é realizado, o resultado é esse aqui. Os veículos saem lotados de produtos e locais para o desenvolvimento da larva do mosquito da dengue. E, evidentemente, cada pessoa tem que fazer a sua parte. De porta em porta, os agentes anunciam ações de caça ao mosquito. No tirão de limpeza, nós estamos levando garrafas, litros, balde. Ao todo, 140 mil visitas como essas já foram realizadas este ano. Nas ruas também é feita a coleta de produtos que podem acumular água. Por isso, mais de 3 mil casos de chikungunya foram notificados na cidade até agora em 2023. Com base em relatório, Tiago diz que no bairro Bela Vista a infestação do mosquito está alta. Por isso, o segundo mutirão do ano foi realizado na localidade. Nossa área aqui, a gente baseia em virtude do livro que a gente faz. Que é uma pesquisa. E deu alta. A gente está em um médio risco, principalmente aqui nessa comunidade aqui do Bela Vista. Parte alta, parte baixa. O volume de materiais recolhidos no bairro Bela Vista impressiona até os profissionais da saúde. As pessoas precisam ter mais atenção à prevenção ao mosquito, segundo Tiago. Foi no início do ano, janeiro, fevereiro. E infelizmente, a gente está conseguindo ainda, conseguindo não, recolher materiais que não poderiam estar mais em quintais. A gente pede a ajuda da população que não joguem materiais, que possam acumular água em terrenos. Ou deixar nos seus próprios quintais. O agente de saúde diz onde os focos do mosquito estão. A gente acha muito em caixas, em armazenamento, tambores. Algum material que o pessoal consegue armazenar água, eles conseguem armazenar e deixam. E isso a gente tem muita dificuldade. Em virtude disso, a gente trabalha muito com conscientização, que é educação sanitária. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos colaboram no nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.